Música O que se desoniu? Aqui está a prefeitura! Música Música Principalmente nesses últimos dois anos, as coisas aconteciam de uma forma muito rápida. A gente chegava em alguns momentos e falava, não, a pauta mais importante é a democracia. Aí daqui a pouco aparecia uma confusão com a educação e a pauta mais importante era a educação. Dentro desses dois anos a gente pode ter vivido uns dez anos, tranquilamente, dois anos de gestão que a gente viveu agora. Nossa, muito rápido. Chegando aqui na UNB, acho que a sensação de todo mundo é... Acho que primeiro passa um filme muito rápido, né? Do que foi desde o congresso de BH. Música O movimento estudantil, quando ele está unificado numa batalha, ele é uma coisa magnífica. A gente precisa ser muito mais generoso e muito mais aberto à unidade, construção coletiva. Eu acho que é um orgulho e uma honra poder ter participado da gestão que completou e comemorou os 80 anos da UNE. Foi um marco histórico para a UNE, né? Mostrar o quanto essa entidade ainda resiste ao longo da história do nosso país. 80 anos da UNE a gente entende como uma contribuição da UNE, não só para a educação, mas na defesa do desenvolvimento nacional, do povo brasileiro, das pautas nacionais. O primeiro ponto de comunicação foi importante porque a UNE conseguiu fazer um processo, inclusive, de lincar as redes do movimento estudantil, uma possibilidade até mesmo de conseguir propagandear mais a entidade, aproximar centros acadêmicos, estudantes, sobre o que significa a entidade e também ajudar o que significa essa rede de comunicação. É fundamental entender a comunicação como um elemento estratégico da disciplina política. Quem não tem a comunicação como um elemento fundamental vai ficar para trás na história. É o univolante que a gente foi para as universidades. Então, tudo isso, todo esse ataque, esse avanço conservador, no fim, no fim, tem esses objetivos econômicos. De nos tirar desse espaço e de garantir os lucros dos capitalistas. Então, por isso que num momento como esse é tão importante, é tão fundamental, que a gente se olhe, enquanto mulheres, enquanto companheiras, que a gente faça espaço de debate, de diálogo, de conscientização, para dizer que nós não vamos arredar o pé do que a gente conquistou. A gente não vai abrir mão do espaço que a gente conquistou. E rodou o Brasil, fomos em todas as regiões do país conversar com os estudantes sobre a universidade. A UNE tem a capacidade de rodar o Brasil dentro dessa caravana e entender um pouco da peculiaridade de cada universidade, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Eu sou um caneto da UNE já há seis anos e era uma reivindicação de todos os campos da UNE para que existisse, porque era você discutir com a base do movimento estudantil, o ensino nas universidades, a defesa da universidade, a discussão política conjuntural no país. O primeiro já foi já um marco na história da UNE. Nós precisamos cada vez mais, enquanto UNE, defender a diversidade, defender também a luta, inclusive, contra a homofobia no país. Então, para a gente, o nosso sexto em UNE foi fundamental, mostrar que também o quilombo também é meu lugar e dizer que a universidade ninguém vai nos retirar, que a gente vai continuar permanecendo e resistindo. A juventude brasileira está sendo assassinada, enquanto essa juventude tem um grande potencial de desenvolver o nosso país, trabalhando, estudando, ocupando espaços que podem produzir um país mais competitivo, um país mais rico, um país com ainda mais empregos, com ainda mais tecnologia. E essa juventude está sendo exterminada, enquanto que a política brasileira deveria abarcar esses jovens e dar a eles a oportunidade para que a gente desenvolva o nosso país. O encontro de mulheres, ele também está articulado com esse momento político em que as mulheres estão na linha de frente. Em que a diretoria da UNE, ela é mais encabeçada por mulheres, em que a gente tem mais jovens feministas ocupando a direção de centros acadêmicos, dos diretórios centrais de estudantes. Eu acho que foi uma das coisas mais grandiosas que a gente conseguiu construir da rede do movimento estudantil nos últimos anos. E eu acho que a principal importância da Bienal naquele momento foi justamente organizar a rede do movimento estudantil e mostrar o quanto que os estudantes precisam se apoiar e se agarrar à UNE para defender a universidade, para defender os direitos e para defender o Brasil. Para, junto com a UNE, pensar como a universidade pode e deve ser um espaço de resistência e um espaço que pensa a sociedade de uma forma, possa melhorar a sociedade. Que hoje o símbolo da nossa luta, que eu queria de forma respeitosa como o senhor, é porta-voz do governo federal, que o senhor pudesse entregar, inclusive, a Michel Temer. Em tempos de conservadorismo, em tempos de medo, em tempos de ódio, os estudantes podem cumprir esse papel de encantar e encorajar o resto da sociedade. E ir para a rua. Essa é a nossa única saída. Não vai ter... Enfim, o nosso desafio e o desafio dessa próxima geração é como convencer milhões de pessoas a irem para as ruas e mudar a história do nosso país. Eu estive no Estorra do Triplex, no Guarujá, e foi um momento que a gente considera até engraçado. Bombou na internet, bombou nas redes sociais. E a gente fez o churrasco lá, a galera de todo o Guarujá ali se envolveu, a nossa turma, numa pauta que, ao mesmo tempo, é muito séria, né? Que é a defesa do ex-presidente Lula e da sua inocência. Se estávamos dizendo que era o apartamento era do Lula, a gente vai dizer que é do povo brasileiro. E vamos lá também comemorar com o Lula a garantia desse apartamento. É um tema que, para a gente, é muito relevante na construção. É uma estrutura, prender o presidente que mais construiu a universidade no país, que mais tirou pessoas da extrema pobreza, e garantiu com que a empregada doméstica pudesse ter também sua carteira assinada. E em agosto de 2018, a UNE foi a primeira organização do movimento social brasileiro a fazer uma campanha explícita contra Bolsonaro. Bolsonaro não. Eu acho que essa campanha da UNE foi emblemática, porque, mesmo com toda essa ascensão da extrema-direita do país, essa questão até mesmo das fake news que tomaram boa parte da consciência do povo nas eleições, a UNE foi marcante no momento que era possível e tinha que disputar a consciência do povo brasileiro e da juventude brasileira também, principalmente da juventude universitária. Defender a Petrobras é defender o desenvolvimento da nossa nação. É defender um país forte e consolidado, que garanta mais emprego para o povo brasileiro. Essa parte do Bolsonaro no Mackenzie representou um pouco do que toda a juventude brasileira queria nas universidades. O Bolsonaro visitando a sua instituição de ensino para preparar uma boas-vindas ao Bolsonaro. Já que ele não conhece o espaço da universidade, naquele momento eu já estava apresentando para ele. Nos momentos em que a UNE foi capaz de ter mobilização de rua, em que os estudantes foram para as ruas, foram momentos em que a gente conseguiu avançar, em que a gente ou impedir a barbárie. Os estudantes geraram uma crise política no governo. Eu acho que esse tsunami da educação lavou algo de boa parte dos estudantes brasileiros, não só dos estudantes brasileiros, mas também de boa parte também do povo próprio trabalhador que tanto vem sofrendo. A gente ficou impressionado com a capacidade da UNE em conseguir mobilizar o maior ato da sua história. A principal marca dessa gestão foi essa, foi as pessoas acreditarem nos jovens, acreditarem na UNE, acreditarem nos estudantes, acreditarem que é possível construir um novo, porque os jovens continuam tendo pensamentos mais avançados, porque os jovens continuam respondendo ao chamado histórico de lutar pela sua universidade, lutar pelo seu futuro, lutar pelo Brasil. Aconteceu o que a gente tinha prometido. O governo, mais uma vez, não conseguiu dormir em paz, porque tinha desde a cidade com 10 mil habitantes até a cidade com milhões de habitantes protestos em defesa da universidade e da educação. E tinha também uma força muito interessante nessa coisa de levar a universidade para a rua, de você, as universidades na rua em que você levava a sua pesquisa, o seu projeto, colocava o seu projeto no seu cartaz. Então isso foi uma marca do 15. O que a gente vê nas manifestações é justamente ao contrário. São tais, são estudantes. A liberdade do nosso povo sonhar, poder andar nas ruas sem ser discriminado. A liberdade para que a gente possa também garantir que os estudantes tenham acesso à educação, garantir que a gente possa também ver as pessoas com emprego, as pessoas tendo sua casa para morar. Que as universidades, elas se mantêm gratuitas, que o povo pobre possa ingressar nas universidades, que a educação, ela não seja só algo para a elite, e que o povo trabalhador possa ter acesso àquilo que é seu por direito. Eu espero que a geração dos 10 anos para frente seja, assim, muito maior e muito melhor do que a nossa, porque acho que isso é o melhor do que a gente pode desejar. Já tem falta de bolsa, já tem pesquisas paralisadas, mas as universidades podem parar de funcionar laboratórios porque não vão ter energia. E isso vai criar, vai gerar um potencial imenso de indignação nas pessoas e mobilização que nós vamos precisar canalizar em grandes ações para pressionar o governo a voltar atrás das suas medidas, a derrotar o governo. E eu acho que esse vai ser o papel da UNE. A UNE faz coisas extraordinárias ao longo da história brasileira porque sabe que tem capacidade de se superar sempre. A gente não chegou no nosso teto. A gente tem 80 anos, mas a gente ainda tem muita coisa para viver, muita coisa para fazer e muitas coisas extraordinárias para fazer porque a UNE carrega a coisa mais importante que tem em um país, que é o sentimento da juventude de ter amor pelo Brasil e de fazer esse amor pelo Brasil se transformar em luta. Nós não somos bandidos, não. A gente é estudante, quer ter escola, quer ter educação, quer ter universidade. E porque quer falar tem que ser tratado dessa forma? A gente não admite. Aqui é a nossa casa. Se os deputados estão aqui, se o governo está... E foi porque o povo colocou. Agora se tem rei no Brasil, dono do Brasil, que tem verdades absolutas, a gente quer derrubar o rei do Brasil, então. A gente não vai ficar calado, não. A partir de hoje, Bolsonaro e o ministro não dormem em paz porque é estudante na rua. Vamos na rua. Vamos nesse governo, que é absurdo. A gente não vai ficar calado, 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 não vai ficar